Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1, e foi um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o três meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pês. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos, a borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos, dos hebreus, é este. Levante a sua mão e diga, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Fala comigo e eu te darei toda a honra e toda a glória. Amém. Queridos, eu tenho uma admiração especial pela vida, ministério, legado, livros de A.W. Tozer. Eu lembro novamente que A.W. Tozer foi quem escreveu o prefácio de Por que tarda o pleno avivamento de Leonardo Harvey Hill. No prefácio desse livro extraordinário, o senhor Tozer nos dá a descrição do ministério profético e da sua utilidade. Hoje à tarde, eu comentava com a minha esposa que, enquanto A.W. Tozer prefacia o livro de Leonardo Harvey Hill, falando sobre o ministério profético, sem saber, ele estava descrevendo seu próprio ministério, seu próprio chamado. Se você conhece as obras de A.W. Tozer, você reconhece nele um perfil genuinamente profético. A mensagem que Deus confiou a A.W. Tozer era uma mensagem de arrependimento e confronto. Como um autêntico profeta, ele dedicou a sua mensagem principalmente a Igreja de Cristo. Se você nunca leu uma obra de A.W. Tozer, eu indico a vida crucificada, perigos de uma fé superficial. Agora, eu destaco uma alerta que A.W. Tozer faz em vários dos seus livros. Aliás, há um livro de A.W. Tozer que trata especificamente e exclusivamente sobre aquilo que eu vou dizer agora. Ele alertava para o fato de que muitos cristãos vivem num mundo como se estivessem num parque de diversões e não num campo de batalha. E depois de apontar para esse fato, ele expôs o perigo de viver nesse mundo alheio, indiferente à guerra que nós enfrentamos. Agora, quando nós nos voltamos para o texto que nós lemos essa noite, nós estamos falando do povo de Deus escravizado na terra do Egito. E de antemão, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que o Egito na Bíblia sempre tipifica o mundo e o seu rei sempre tipifica Satanás, o príncipe deste mundo. Eu preciso admitir que alguns servos de Deus tiveram algum nível, de relacionamento com o Egito. Se você recordar a história do patriarca Abraão, você verá que, pelo menos duas vezes, Abraão esteve no Egito. A primeira delas, num período de fome, e ele encontrou no Egito um refúgio temporário, um escape temporário. Mas mesmo quando alguns servos de Deus tiveram algum grau de contato temporário com o Egito, esse contato foi sempre problemático. e quase sempre acarretava em problemas. Nós não podemos fugir do mundo. Quem dera, oxalá, se assim que nós fôssemos regenerados, convertidos, quem dera se assim que o nosso nome fosse escrito no Livro da Vida, nós fôssemos retirados do mundo. Maravilha seria. Mas a verdade é que nós devemos glorificar a Deus neste mundo, porém, sem perder de vista o fato de que nós ainda estamos em território hostil. nós lutamos neste mundo contra um sistema anti-Deus, preste atenção, contra a nossa própria carne e o príncipe deste século, deste mundo chamado Satanás. Agora, tenhamos sempre em mente, apesar de nascer neste mundo, crescer neste mundo, estudar neste mundo, trabalhar neste mundo, casar neste mundo, constituir uma família neste mundo, lembremos-nos que a realidade deste mundo e desta era é passageira. Chegará o dia em que toda a realidade do mundo será reconfigurada. A redenção que atinge o homem, também atingirá toda a criação e todo o cosmo. João, o apóstolo, diz, e eu vi um novo céu e uma nova terra. Mas enquanto essa realidade não chega, nós devemos nos manter alertas. Quando nós olhamos para o contexto do texto que nós estamos nos embasando esta noite, nós percebemos nitidamente o cuidado de Deus, preste atenção, a soberania de Deus, a presciência de Deus. Presciência é o mesmo que dizer antever, enxergar antes. O nosso Deus vive numa outra esfera, numa outra realidade. O nosso Deus não está preso às leis da física, ao processo do tempo. É tão extraordinário. De vez em quando eu vou chamar minha esposa para conversar sobre Deus, ela diz assim, não, 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 não fala não. Porque diz ela que dá, dá nó na cabeça, e dá mesmo. Pense num ser que é eterno. Não houve um momento em que Deus não existisse. Ele é eterno. Olha para mim. Deus não é criado. Deus sempre existiu como Deus. Ele nem melhora e nem piora. Ele é eternamente o mesmo. Porque se Deus fosse melhor hoje do que foi ontem, significa que ontem Ele não era tão perfeito. Mas Ele é o que é desde a eternidade. Agora, dá para você entender alguém que não teve início e nem fim? Não. O que eu faço? Adoro. Agora, vejam. Esse Deus eterno criou o tempo. A Bíblia o chama de Pai da eternidade. Ontem, hoje e amanhã para Deus é a mesma coisa. Enquanto eu olho para aquele telão, é uma ideia assim, corrompida, não suficiente, mas vai lá. Enquanto eu olho para aquele telão, eu estou vendo o presente. Deus enxerga, não apenas o presente, mas o passado, o presente e o futuro, como se fossem uma coisa só. O que você está dizendo? Você tem que entender isso aqui. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que se Deus quiser intervir na sua vida, no passado, Ele pode. O que significa que Ele já está no futuro? Ô gente. Nós estamos aqui nesse presente, agora, Deus já está nos aguardando no futuro, Ele já está lá. O Senhor viu uma grande fome vindo sobre toda a terra, fome tão avassaladora que atingiria Jacó, seus filhos, sua família, na terra onde Ele habitava. E Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo que da sua descendência, o Messias nasceria. Da sua descendência, viria o Salvador do mundo. Deus vê essa fome avassaladora, fome que ameaça Jacó e toda a sua família, e consequentemente, a promessa ou a profecia messiânica. Então, diante disso, Deus escolhe um menino. Veja, Deus percebe a fome vir. E na sua soberana graça e misericórdia, Ele, então, prepara a solução para o problema, antes da chegada do problema. Ele escolhe um dos filhos de Jacó, o penúltimo. Preste atenção. E ao longo, quantos escolhidos de Deus nós temos aqui? Agora, cuidado, fica muito animado. Olha aí. Ele escolhe esse menino. Olha aí. Isso dá uma pregação solo. Os dramas, para quem gosta de tema, os dramas de um escolhido. Ele escolhe o menino. Agora, ser escolhido por Deus, não tem nada pop. Cult. não tem nada a ver com esse estrelismo, dessa profetada de pix, da internet, dessas igrejas. tem nada a ver com isso. Ele escolhe o menino e, ao longo do processo, preste atenção, ele vai treinando o menino, ele vai moldando o menino, para o seu chamado e para o seu ministério. Olha para cá. assim que Deus escolhe esse menino, assim que Deus escolhe esse menino, ele é matriculado na escola de Deus. E todo mundo que é matriculado na escola de Deus, vai ter que aprender sobre humilhação, ser escolhido de Deus, já foi humilhado, se não, vai chegar lá. Prepara. Ah, pastor, mas eu queria ser escolhido de Deus, sem passar por isso. Não tem jeito. Declabaia. Você já foi rejeitado? Você já sofreu a dor da ingratidão? Isso é matéria na escola de Deus. Mas fica tranquilo. Ele tem o controle. Não, vocês não ouviram. Aquilo que o mundo, que o sistema usa para nos machucar, Deus usa para nos lapidar. Deus usa para nos fazer crescer. Irmãos, por favor. José. José. se torna aquilo que já estava sendo. É por isso que eu gosto quando alguém vai ser consagrado ou separado para o ministério e alguém diz assim, irmãos, o fulano, o obreiro, está apenas tendo reconhecimento daquilo que já estava fazendo. Que coisinha maravilhosa. É só um reconhecimento. Esse menino já era um governador. Veja que onde ele entrava, ele liderava. Coisa esquisita, gente. Acompanha comigo. Acompanha comigo. Ele foi vendido como escravo. Esse moleque, esse menino, ele tinha tudo para ser o escravo mais revoltado na casa de Potifar. porque sonhou. E a gente tem que entender que sonho de Deus tem hora certa para cumprir e tem gente que não entende. Recebe a promessa hoje, amanhã já está procurando. Cadê? Existe fé e existe ignorância. Tem um processo. Olha para cá. Era um menino obediente, tinha sonho de Deus, obediente, crente e acabou virando escravo. Tinha tudo para ser o cabra mais revoltado no terreiro do Potifar. Mas quando ele chegou lá, ele disse assim, vê que trem doido. Ele disse assim, se é para ser escravo nesse trem, eu vou ser o melhor escravo que tem aqui. Como é que você lida com alguém assim? Como é que você lida com alguém assim? Aleluia! Aí foi parar na cadeia. Aí ele tinha razão dobrada para ser o mais revoltado da cadeia. Ele disse assim, não, já que é para ser, eu vou ser bandido. Tem gente que diz assim, eu vou dar razão mesmo para esse povo falar, agora eu vou dar razão. Agora eu vou colar com a rapaziada. Irmão, ele tinha tudo para ser revoltado, vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente, a jararaca da mulher de Potifar assediou ele. Quando ela viu que ele não queria, ela gritou, tarado, mas a tarada era ela. E ele tinha tudo, olha para cá, para ser um revoltado na cadeia. Olha para cá. Ele deve ter chorado demais a primeira noite. porque chorar é humano, chorar alivia a dor da alma. Deve ter chorado, deve ter gritado, Deus e as suas promessas, Deus e os sonhos. Mas na manhã é o seguinte, ele acordou e disse assim, se é para ser prisioneiro nesse trem, eu vou ser o melhor prisioneiro aqui. Aleluia. Aleluia. Irmão, se tivesse uma câmera dessa ali, olha para lá, se tivesse uma câmera daquela ali, na cela do José, na cadeia onde José estava preso, você veria o José, olha para cá, abrindo a cela da sua prisão de manhã, fechando ela, e voltando só à tarde. Olha para cá, não é Brasil não, viu, onde ladrão fica solto, não é Brasil não, é Egito. Por que é que ele tem a chave da sua cela? Porque Deus o honrou na cadeia, porque ele resolveu glorificar a Deus. Agora deixa eu voltar para o meu assunto, ele já era um governador por excelência, ele só é reconhecido como tal, e quando ele se torna, talvez o primeiro governador da história do Egito, ele traz a sua família, a família de seu pai, cerca de 72 almas, de Canaã, para a terra do Egito, lembre-se que é um contexto de fome, ele quer assistir a sua família, ele quer cuidar da sua família, então ele traz a sua família, então a sua família recebe um pedaço de terra no Egito, cidade de Gózen, os hebreus passaram a morar em uma espécie de condomínio fechado, no Egito, respaldados pelo próprio governador, mas a escritura diz que o tempo passa, e o texto diz que um novo faraó, que não conhecia José, isto é, o que ele tinha feito pelo Egito, porque a chamada de Deus na vida de José, o propósito de Deus na vida de José, abençoou de maneira prioritária, seu pai, seus irmãos e sua prole, porém, o Egito foi salvo da fome, por causa do ministério desse menino, por causa do legado desse menino, mas um novo faraó, que não conhecia José, se levantou na terra do Egito, preste atenção irmãos, aquilo que José havia feito pelo Egito, não era mais reconhecido, a memória de José, estava sendo apagada dos anais da história do Egito, e por favor, a mesma coisa acontece, com a cultura ocidental, que está se secularizando, dia após dia, eu vejo uma porção de jovens aqui, e você não deve ignorar os efeitos, da secularização, o que é a secularização? é quando o Estado, rejeita, toda e qualquer influência religiosa, no nosso caso, cristã e bíblica, me mostre secularização na prática, claro, remova, os símbolos religiosos, dos prédios públicos, proíba a oração do Pai Nosso, em escolas públicas, o nome disso é secularização, o Egito não reconhece mais, o que José, havia feito, pelo Egito, secularização, da sociedade, ocidental, e aqui eu indico alguns livros para você ler, inimaginável, Deus, na era secular de Timothy Keller, o livro que fez seu mundo, publicado pela Editora Vida, leia esses livros, e veja o quanto é nocivo, esse mundo secularizado, olhe para cá, a Bíblia e o cristianismo, são a base da cultura ocidental, eles querem remover a Bíblia, eles querem remover a palavra de Deus, mas sem a Bíblia e a influência cristã, a cultura ocidental, não seria o que é, não haveria civilidade, a democracia deve o que é, a Bíblia, olha para cá, a igualdade social, deve-se a Bíblia, a libertação cultural e social, deve-se a Bíblia e ao cristianismo, escolas, são legado do cristianismo, universidades, legado do cristianismo, hospitais, legado do cristianismo, enfermagem, legado do cristianismo, mas essa sociedade, rejeita, os seus pilares fundamentais, e é por isso que até filósofos, não cristãos, dizem que, a sociedade ocidental, ruirá, porque as colunas, que sustentam, essa sociedade, é a Bíblia, e os valores cristãos, José foi esquecido, agora ouçam, e esse novo faraó, não vai ver aliados, amigos, como seus antecessores, mas ele vai ver uma ameaça, porque a escritura diz que, durante todo esse processo, como eu preciso da sua atenção, entre o faraó, que havia colocado José, como governador no Egito, e este faraó, que não conhecia José, há uma dezena, de outros faraós, boa parte, dos eruditos, dizem que, na verdade, há uma mudança, de dinastia, dinastia, é uma sucessão, de monarcas, e líderes, e segundo, esses eruditos, a dinastia, que havia colocado José, como governador no Egito, era estrangeira, e a dinastia, desse faraó, que havia ameaçado os hebreus, era de uma dinastia nacional, egípcia, há um tempo enorme, entre um faraó, e outro, e esse, diz, os hebreus, se multiplicam na terra, e vejam, ele diz, se esse processo, continuar assim, pode haver uma guerra, povos estrangeiros, podem lutar contra nós, e nós podemos sofrer, um ataque, de fora, para dentro, e de dentro, para fora, a partir dos hebreus, os hebreus, podem se revoltar, contra nós, e é por causa, desse medo, que os hebreus, passam a ser escravizados, faraó, vai usar, os descendentes de Jacó, os filhos de Abraão, como ferramenta, para construir, suas cidades, alguns historiadores, alguns estudiosos, dizem que os hebreus, passaram a trabalhar, de oito, a doze horas, por dia, na construção de cidades, fazendo tijolos, eu sei que hoje, pedreiro, mestre de obras, é sinônimo, de dinheiro, e é mesmo, porque está caro, viu meu irmão, está caro, está faltando, porque a turma, quer ganhar dólar, e euro, e o que está ficando, está cobrando caro, pedreiro hoje, mestre de obras, é gente enginheirada, mas, eu estou falando, de um tempo, preste atenção, onde, a ferramenta, para o trabalho, era, primitivo, a matéria, prima, era outra, palha, barro, é um trabalho, pesado, milindroso, e pior, não é um trabalho, é um trabalho, escravo, imagine você, o César, fala misericórdia, mas está valendo, imagina você, trabalhar, de oito, a doze horas, por dia, fazendo tijolo, com a certeza, de que nada, receberia, no fim do dia, oito, a doze horas, por dia, trabalho pesado, trabalho escravo, debaixo de sol, e chuva, chicotadas, chibatadas, pernúria, escárnio, opróbrio, vergonha, dor, mas a Bíblia diz, que Israel, se lembrou de Deus, e aqui, está, a principal razão, do fracasso, do fracasso, do povo de Deus, em alguns períodos, fato é, que algumas vezes, nós nos esquecemos, de Deus, eu disse, que eles moravam em Gózen, uma espécie, de condomínio, fechado, cuidados, pelo próprio, governador do Egito, vivendo, de maneira, confortável, e aí, eles vão se multiplicar, olha para cá, o povo de Deus, corre mais perigo, quando está, no conforto, do que, quando vive o confronto, porque, quando nós, vivemos, o confronto, nós, nos mantemos, alertas, mas, no conforto, hein gente, quando a coisa está fluindo, quando o dinheiro está entrando, quando as coisas vão dando certo, é fácil, se esquecer da oração, e da adoração, é fácil, perder um culto, é mais fácil, mas, a escritura diz, que Israel, clamou, a Deus, e Deus disse, eu ouvi, o clamor, do meu povo, agora, quando Israel, clama, e Deus, ouve, ele diz assim, eu vou socorrer, o meu povo, e Deus, vai estender as suas mãos, sobre a terra do Egito, a fim de abençoar, o seu povo, olha para cá, quando Deus, quer nos abençoar, não importa o lugar, a benção de Deus, vai nos alcançar, olha para mim, ninguém, pode esconder você, da benção de Deus, ninguém, pode esconder você, do favor de Deus, quando Jonas, clamou, do ventre do peixe, ele ouviu, agora, quando Deus, estende a sua mão, sobre o seu povo, no Egito, qual é a benção, que ele vai mandar, eu te digo, ele vai mandar, a benção, da natalidade, que benção, é essa pastor, eu não conheço, criança, bebê, neném, quem é casado aí, recebe aí, qual é a benção, que ele vai mandar, menino, bebê, alguém diz assim, alguém diz assim, eu ainda não vi a benção, eu vou lhe mostrar, imagine um homem, que trabalha de oito, a doze horas por dia, debaixo do sol quente, chibatada, vergonha, sabendo que não vai receber salário, fazendo tijolo, o dia inteiro, imagina esse homem, chegando em casa, estressado, a mulher vem lhe atender na porta, para ele, ela fica com cara de tijolo, ele nem quer ver, minha filha, sai tijolo, mas, quando Deus derrama, a sua benção, sobre o seu povo, a unção do amor, pairou sobre os filhos de Israel, eu sei que tem de menor aqui, então tem que ser pulido das minhas palavras, mas, é mais ou menos isso, o cara apanhava, o cara sofria, o cara fazia tijolo, o cara ouvia humilhação, mas ele dizia, você pode me bater, mas quando eu chegar em casa, a vitória é minha, tem sabor de mel, tem sabor de mel, amém casados, amém casados, amém casados, o fogo caía, e aí, eles continuaram, a se multiplicar, quais foram as estratégias, do faraó, para frear o crescimento do povo, número um, escravidão, como não deu certo, ele parte para a segunda estratégia, ele chama as parteiras, e ele diz, todo menino que nascer, dentre os hebreus, deve morrer, matem, logo após o parto, todo garoto, irmãos, vejam que, há um ódio, de faraó, pelo povo hebreu, assim como, há um ódio, de satanás, pelo crente, satanás odeia você, e odeia tudo que é seu, satanás nos odeia, e eu poderia dar aqui, uma série de razões, um outro dia, eu venho pregar sobre, satanás, destronando satanás, mas vejam, porque é que satanás nos odeia, porque satanás, é um caído, e para ele, não há redenção, satanás pecou, apenas uma vez, e foi destituído, um pecado, o tornou, diabo, demônio, ele que era anjo de luz, você, peca todo dia, mas a graça de Deus, se renova para você, toda manhã, eu vou dizer de novo, a graça de Deus, se renova sobre você, todas as manhãs, matem as crianças, logo após o parto, e vejam a ideia dele, se você mata os meninos, é só casar as meninas, hebreias com egípcios, e os filhos que nascessem delas, seriam egípcios, ele quer exterminar a linhagem dos hebreus, ele quer exterminar a linhagem do povo de Deus, e ele para fazer isso, agora ataca as crianças, como os pais, não foram cerceados, como sua estratégia com os pais, não deu certo, ele vai focar nos filhos, na prole, na descendência, e ele diz, matem, os meninos, mas a Bíblia diz, que as parteiras, não levaram em consideração, o decreto do rei, mas temerem o Deus Todo-Poderoso, olha para cá, a Bíblia nos manda, olhe bem para mim, dobre a sua atenção, porque eu passo a falar de coisas sérias agora, e tudo que eu falar a partir de agora, não é de responsabilidade dessa igreja, ou do pastor dessa igreja, sou eu que estou dizendo, e eu assumo a responsabilidade, a Bíblia nos manda orar, por nossas autoridades constituídas, ela manda orar, a Bíblia nos manda honrar as leis, se é crime, e a palavra de Deus condena, é pecado, porém, a mesma Bíblia ensina, que importa primeiro, obedecer a Deus, e não aos homens, olha para cá, não é o Estado, em primeiro lugar, quem determina, como eu viverei a minha vida, como eu vou criar os meus filhos, não é o Estado, que dá a definição de casamento, o que determina a minha vida, é a Santa Palavra de Deus, e se para honrar a Deus, for necessário, contrário ao Estado, eu ficarei, com a Palavra de Deus, essas mulheres disseram, não, para o decreto do faraó, obedeceram a Deus, declarar, primeira estratégia, escravidão, segunda estratégia, matem os meninos, logo após o parto, terceira estratégia, afoguem no rio Nilo, todo menino que nascer, o sagrado rio Nilo, o rio Nilo, que transmitia a vida, para todo o Egito, agora é convertido, em arma, de morte, para os infantes, e a pergunta que eu faço, queridos obreiros, é, por que tanto ódio, contra criancinhas, nós estamos falando de bebês, nós estamos falando de infantes, por que esse ódio, sanguinário, por parte de faraó, com relação a bebês, primeiro, eu digo de novo, eu digo de novo, faraó, tipifica o diabo, e o diabo, odeia tudo e todos, sem distinção, o diabo, odeia um idoso, de 70 anos, tanto quanto, odeia um jovem, de 25, e odeia uma criança, de 6 meses, e odeia uma criança, de um ano, tanto quanto, odeia qualquer velho, de 80, o diabo, odeia todos nós, agora, por que tanto, tanto ódio, por crianças, por infantes, o que é que uma criança, pode fazer, contra o império de faraó, contra o Egito, eu lhe digo, estava na mente do faraó, o que falta a nossa mente, é o nosso coração, o que é? a convicção, de crianças, crescem, olha para cá, crianças, são pessoas, que crescem, e conforme crescem, e como crescem, se tornam, uma arma poderosa, nas mãos de Deus, contra o império de Satanás, matem as crianças, matem os bebês, por que crianças, crescem, por que os filhos, que nascem, entre o povo de Deus, são uma semente, santa, declamai, olha para cá, irmãos, de vez em quando, eu vejo alguém, repudiando aquela fala, vamos lá, alguém diz assim, eu não concordo, com quem diz, que as crianças, são a igreja, do futuro, é claro que são, é verdade, que as crianças, também fazem parte, da igreja, de hoje, mas, de igual modo, elas também, são, a igreja, de amanhã, porque nós passaremos, nós morreremos, se o arrebatamento não vier, um dia, eu deixarei de pregar, e quem é que vai pregar, no meu lugar, quem é que vai pastorear, no lugar dele, seu filho, sua filha, olha para cá, é por isso, é por isso, que o aborto, não sai, dessa agenda diabólica, satânica, assassina, olha para cá, porque é que o diabo, odeia tantas crianças, porque criança, fala de esperança, de expectativa, de promessa, olha para cá, o diabo, olha para mim irmãos, ele tem pesadelo, até hoje, com criança nascendo, o diabo odeia parto, o diabo não gosta disso, por que não? Porque quando o homem pecou, o diabo achou, que tinha desgraçado tudo, o diabo achou, que teria acabado, com a história da humanidade, o diabo achou, que a humanidade, terminaria em vergonha, e opróbrio, mas Deus, fez duas promessas, a Eva, primeiro, ele disse, apesar das dores, você vai gerar, sabe o que isso significa? Isso significa, a história da humanidade, vai continuar, número dois, o eterno disse assim, nascerá um, da semente da mulher, que esmagará, a cabeça, da serpente, é que ela vai, enquanto Eva, chorava de vergonha, e humilhação, o eterno dizia, não se preocupe Eva, eu vou tornar o útero da mulher, um instrumento, de salvação, de transformação, de esperança, vai nascer alguém especial, satanás odeia os infantes, e ele ataca, através do aborto, eu não consigo acreditar, que tenha crente, eu vou aproveitar, até que está gravando, eu não acredito, que exista crente, feminista, abortista, que diabo é isso? ou você não sabe, o que é feminismo, ou você não sabe, o que é cristianismo, não dá, para conciliar, e eu espero, meu querido irmão, que você não tenha votado, em político, pró-aborto, porque você vem aqui, canta sobre a vida, e vai votar, em quem apoia, a cultura da morte, eu não acredito, você não já nasceu, você não está respirando, falar de morrer com você, você corre, como é que nós vamos votar, em quem prega, a cultura da morte, olha para cá, eu já disse, o que eu vou falar aqui, eu vou falar por minha conta, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, não tem autoridade, para determinar, quem é que vive, quem é que morre, Deus é o autor da vida, doutor Isaac, doutor Isaías, essa questão, essa questão, é da alçada, do legislativo, e não do Supremo Tribunal Federal, olha para cá, eu ainda estou aguardando, a manifestação, dos senadores, e deputados, que foram eleitos, pela direita, pelos conservadores, dessa nação, olha para cá, o aborto, não pode ser legalizado, nesse país, de maioria cristã, eu, não me calarei, eu, não me calarei, alguém diz assim, mas você é homem, você não pode opinar, sobre o aborto, que argumento tosco, é esse minha filha, hum, ah não, você não pode falar, de racismo, porque você é branco, que argumento é esse, por acaso, a cor da pele, interfere, na minha capacidade intelectual, isso é argumento, de gente, que não tem argumento, isso é argumento, de gente, que quer cercear, a nossa fala, que quer, nos fazer engolir, essas ideias, goela abaixo, mas a igreja de Deus, está acordada, despertada, olha para cá, eu sou filho de mulher, casado com uma mulher, graças a Deus, falar isso para eles irmão, dá até alergia, mas eu, eu vou dizer de novo, eu sou filho de mulher, casado com uma mulher, graças a Deus, e quem sabe, não serei pai, de uma menina, quem sabe, como ser humano, como cidadão, eu tenho o direito, de dizer e de falar, tudo, o que está ligado, a vida, olha para cá, agora, nós precisamos chamar a atenção, de uma parcela, de pais, anti-aborto, que não cuida dos filhos, que já nasceram, você devia ficar quietinho, e deixar os homens de verdade, falar, porque você atrapalha, irmãos, o Brasil, tem uma crise, de paternidade, se eu perguntar aqui, os filhos sem pai, eu não vou nem perguntar, eu não vou nem perguntar, às vezes tem pai, mas é pai, não é pai, não cuida, manda 200 reais, pensão para o menino, já acha que é demais, não diga, que você, é anti-aborto, deixe para os pais, de verdade, defenderem a vida, agora, as duas questões, mais importantes, com relação ao aborto, é, primeiro, são, os dois dilemas, mais importantes, quando é que se pode, considerar o feto, como um ser humano, essa é uma questão importante, número dois, o bebê, olha o argumento dessa gente, o bebê, é uma extensão, do corpo, da mãe, quem é que disse isso? eu vou começar pela segunda, olha para cá, as feministas, e as feministas cristãs, elas dizem assim, meu corpo, minhas regras, como assim querida? e o que você fez, com o templo do Espírito Santo? olha para cá, esse tipo de frase, meu corpo, e minhas regras, não tem, respaldo bíblico, o teu corpo, é templo do Espírito Santo, e deve ser usado, para a glória de Deus, número dois, o lugar da mulher, é onde ela quiser, não, o lugar da mulher, do homem, do menino, da menina crente, é onde Deus quiser, quem manda na sua vida, é Deus, olha para cá, Cristo é o Senhor, da sua vida, Cristo é o Senhor, da sua história, é Cristo, quem determina, é Cristo, quem rege, a sua vida, pare de dar ouvido, a essas mulheres, mal amadas, agora, sabe o que, eu acho surpreendente, irmãos? é que no Brasil, em caso de estupro, quando a vida da mãe, corre perigo, ou quando a má formação, no cérebro da criança, o aborto, não é punido, nesses três, casos excepcionais, e mesmo assim, eles querem mais, se no caso de estupro, se no caso de perigo de vida da mãe, se no caso de má formação do cérebro, o que é que essa gente quer mais? eu te digo, eles querem liberdade, para assassinar, é sede de sangue, olha para cá, estão endemoniados, estão, como diz o apóstolo Paulo, com o seu entendimento, obscurecido, eles querem brincar de sexo, eles querem uma vida livre, desregrada, querem brincar de gerar filhos, e assassiná-los, mas o sangue de Jesus, tem poder, olha para cá, querida, o bebê, não é, uma extensão, do corpo, da mãe, será que tem alguma grávida aqui hoje, meu Deus, não é possível, que não tem nenhuma, ó, tem mais? gente, só tem uma grávida, grávida, lá atrás, olha para cá, quando Deus olha para aquela irmã ali, olha para mim, quando Deus olha para aquela irmã ali, ele não vê apenas uma pessoa, ele vê duas, olha para cá, existem dois corações batendo ali, agora eu vou mudar a pessoa, imagine, uma mulher, não crente, não convertida, grávida, se ela morrer, nós teremos uma alma no inferno, e uma no céu, por quê? porque são duas pessoas, aleluia, sabe o que eles dizem? não, é uma bola de sangue, é uma manhada de células, não é uma pessoa, talvez seja assim, para alguém, mas não para Deus, olha para cá, talvez nós tenhamos dificuldade, de enxergar como uma pessoa, porque nós não sabemos, a cor dos olhos, a cor da pele, dos cabelos, nós não conhecemos, o tom de voz, olha para cá, mas Deus conhece já, cada uma dessas coisas, eu vou dizer de novo, Deus já sabe, a cor dos olhos, do cabelo, da pele, o tom de voz, como é que será, a personalidade, o temperamento, Ele sabe de tudo, para Deus, é uma pessoa, e se é uma pessoa, se nós a matarmos, nós estamos assassinando alguém, sabe porquê, que o Davi diz, o Davi diz assim, os meus ossos, não te foram encobertos, quando no oculto, fui feito, e entretecido, nas profundezas da terra, os teus olhos, viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro, todas essas coisas, foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda, uma delas havia, Deus te conhece, desde o ventre da sua mãe, olha para cá querido, olha para cá, quando Zacarias, avisa, ou recebe o aviso do anjo, sobre a gravidez da sua mulher, preste atenção, Gabriel diz assim, Zacarias, o menino, será cheio, do Espírito Santo, desde o ventre, como eu gosto disso, o Espírito Santo, nunca enche uma coisa, o Espírito Santo, nunca enche um objeto, só, pessoas, são cheias, do Espírito, quando o anjo diz, Zacarias, o menino, será cheio, do Espírito Santo, desde o ventre, ele está dizendo, será uma pessoa, cheia, do Espírito, agora, sabe o que eu acho lindo, olha para cá, seis meses depois, o mesmo anjo Gabriel, vai até Maria, e ele diz assim, você, será, mamãe, quando ela escuta aquilo, depois de Gabriel falar, porque o anjo diz, ó, eu visitei a tua prima, e agora visito você, aleluia, depois que o anjo, desaparece, Maria, sobe com pressa, para visitar, a sua prima Isabel, e na entrada, aleluia, quando ela saúda, a sua prima, Isabel diz assim, ah, eu não sou digna, de ser visitada, pela mãe do meu senhor, opa, olha para cá, não sei se você pegou, mas a criança, no ventre de Maria, já é o senhor, de Isabel, e não acaba aí, Isabel diz assim, quando a criança, ouviu a voz, da tua saudação, o João Batista, de seis meses, não está alheio, ao que está acontecendo lá fora, ela diz, quando eu ouvi, a tua saudação, a criança, estremeceu, no meu ventre, aleluia, eu fui cheia, do Espírito, olha para cá, Isabel, não chama, João Batista, de coisa, ele chama, João Batista, de criança, a criança, no meu ventre, se estremeceu, porque é que o aborto, não pode ser considerado, por um cristão, porque Deus, é o autor da vida, só ele dá, só ele pode tirar, número dois, porque a vida humana, tem uma dignidade inerente, nós, fomos criados, a imagem, e a semelhança, de Deus, só, o homem, tem, a imagem, e a semelhança, de Deus, sabe o que eu acho impressionante, sabe o que eu acho impressionante, se valoriza, mais a vida animal, do que a vida humana, eu acho que eu já disse, isso aqui, eu tenho um carinho, especial, pela natureza, pela natureza, porque a natureza, é uma revelação, de Deus, olha para cá, usar a natureza, sem consciência, destruir a natureza, é a mesma coisa, de rasgar um panfleto, evangelístico, que o próprio Deus, escreveu, não faz dois meses, eu dei uma palestra, na nossa igreja, sobre Bíblia, e ecologia, ecologia, e cristianismo, olha para mim, a Bíblia diz, que o justo, zela pela vida, dos seus animais, se você não quer cuidar, não tenha um animal, porém, bicho é bicho, e gente é gente, há uma inversão, de valores, porque é, que o aborto, é anticristão, porque Deus, é o autor da vida, e só ele, tem o direito de tirar, número dois, porque toda a vida, humana é digna, porque só o homem, herda, a imagem, e a semelhança do Criador, terceiro, porque o útero, foi projetado, por Deus, para ser um lugar, de nutrição, e proteção, Deus tem um plano, para cada criatura, eu vou dizer de novo, Deus tem um plano, para cada criatura, agora, por favor irmãos, que tempo difícil, irmão Isaac, para se ter filhos, eu estou caminhando para o fim, se os irmãos observarem comigo, capítulo 1, verso 22, o texto diz assim, então ordenou, faraó, a todo o seu povo, a todo o seu, quem é que é aqui? os egípcios, que tempo difícil, para ter filho, é ou não é? não tem salário, não tem casa própria, não tem plano de saúde, não tem alimentação, balanceada, não tem dignidade, que tempo difícil, para ter filho, e vejam, os egípcios, todos eles, se tornaram agentes, do faraó, se algum menino nascer, isso deve ser, notificado, porque todo menino, deve morrer, porém, foi num tempo, de crise, como esse, que o texto diz assim, e foi um varão, da casa de Levi, e casou, com a filha de Levi, e a mulher, concebeu, olha para cá, nesse tempo de crise, tem gente casando, graças a Deus, olha para cá, não tem emprego, não tem salário, não tem saúde, não tem dinheiro, não tem dieta balanceada, mas tem fé, alguém está casando, e geralmente, crente casa, só que é misericórdia, é ou não é? tem uns que, tem uns que tem as costas largas, a maioria não é assim, é ou não é? olha gente, como eu queria ter vindo no mundo, com um lote, um lote, meio caminho andado, é ou não é? mas geralmente, crente, manda provisão, Jesus, toca no coração do pastor, e manda direta, no Instagram, oh Jesus, nós não vamos viajar não, irmãos, não vai ter recepção não, mas se casa, agora, pior é, isso aqui é hora, para ter filho, gente, todo mundo taxaria, joquebede e anrão, como irresponsáveis, escravo, fome, menino sendo morto, no parto, ou afogados no nilo, olha para mim, isso é hora de ter filho, covid, PT, oh, não tirei não, inflação, cadê a irmã que levantou a mão, agora, isso é hora, de engravidar, as duas lá de trás, isso é hora, de ter menino, e o pior, joquebede e anrão, estavam no terceiro, antes tinha mais velho, e mais novo do que o Moisés, o arão, três anos mais velho, isso é hora, de engravidar, olha para cá, o que o mundo não entende, o que o faraó não sabia, o que o Egito não compreendia, é que, a criança, no ventre de joquebede, não é mero fruto da vontade dos seus pais, a criança no ventre de joquebede, é a arma secreta de Deus, é o instrumento de Deus, para fazer o Egito tremer, eu vou encerrar, eles conseguem esconder o menino, por três meses, pastor Isaías, passados três meses, era impossível esconder o menino, olha para cá, e com muito pesar no coração, querido pastor, olha para mim, eu vou encerrar, joquebede pega a criança, e ela entende, que a única chance, que o menino tem, é pelo rio, e o que ela faz, ela consegue esconder só três meses, e ela sabe, que não vai poder acompanhar o menino, para sempre, quem dera, hein Isaías, se os filhos pudessem ser acompanhados, por toda a vida, eu vejo mãe de vez em quando, é tão apegada, que ela diz assim, não, não, você vai construir aqui em cima, aqui, aqui, puxadinho aqui, né, tem mãe que já tem a mente mais aberta, não, rabo forte, aparece só no domingo, e olha lá, olha para cá, quem dera, se os pais, pudessem acompanhar os filhos, na escola, na faculdade, no mundo, mas os pais sabem, que não podem, esse aqui tem um filho crente, que eu admiro, ela diz assim, meu filho, eu não posso te acompanhar, olha para mim, e como ela sabe, que não pode acompanhar o menino, ela vai preparar o cesto, da melhor forma que ela pode, olha para mim, você não pode acompanhar seus filhos para sempre, mas as suas orações, e os seus ensinamentos podem, olha para cá, ela diz assim, meu filho, eu não posso ir para a escola com você, eu não posso ir para a faculdade com você, eu não posso seguir, o seu destino, a sua trajetória, mas os meus joelhos, a minha fé, o meu Deus, pode, eu vou preparar bem as bases, eu vou preparar bem os cestos, irmãos, olhem para mim, nós, estamos, em guerra, quantos pais e mães eu tenho aqui? Seu filho, seu filho não é um bibelô, seu filho não é um apetrecho, a Bíblia diz que o seu filho, é herança, do Senhor, toda igreja, deve ser considerada como um batalhão, todo crente, um soldado, todo filho de crente, um soldado, sendo preparado, olha para cá, o mundo não está brincando de ser mundo, você não pode pregar em escola, durante muito tempo eu preguei, cantei, dei meu testemunho em escolas públicas, e Deus operou, não se pode mais, pode dançar funk, pode levar, como é que chama aquele, drag queen, pode levar, agora, pregar, cantar, orar, não pode, enquanto isso nós estamos dormindo, irmão, preste atenção, o filho de um crente, passa aproximadamente, 20 anos, na casa do pai, uns, até um pouco mais, 20 anos, no mínimo, olha para mim, não é possível, que alguém, passe 20 anos, numa família crente, na casa de um crente, sem conhecer as doutrinas principais, da nossa fé, e sem ter lido a Bíblia, pelo menos uma vez, é um absurdo, seu filho deve ser criado, como um soldado de Cristo, você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, que você tem que encucar nele, a palavra, vamos orar, olha para cá, nós estamos em guerra, isso não quer dizer, que você vai converter, o menino e a menina, conversão, é obra do Espírito Santo, mas pelo menos, saber o caminho, Bíblia na ponta da língua, ele tem que ter, a Bíblia diz assim, você vai encucar, nele, a palavra, andando pelo caminho, ao assentares, olha para cá, o menino tem até que estranhar a senhora, quando ele fala assim, bença mãe, você responde, Deus te abençoe meu filho, e joga nele um versículo, logo em seguida, a comida está pronta mãe, daqui 10 minutos, e solta nele um versículo, você viu minha meia mãe, está lá naquele lugar lá desavisado, e solta nele um versículo, não dá para entender, os crentes fazem festinha temática dos filhos, de Batman, o cavaleiro das trevas, uma vez eu perguntei para uma avó, o menino, o pastor, tinha uns 3 anos, 3, 4 anos de idade, aí eu perguntei para ele assim, como é que é o nome do herói da Bíblia, que derrubou o gigante, não sei, aí eu perguntei, como é que é o nome do herói, que abriu o mar vermelho, não sei, aí a avó, para despistar, não irmão, ele é novinho, peraí, aí eu perguntei para ele, como é que é o nome do cavaleiro das trevas, ele respondeu na hora, Batman, aí não dorme de noite, atentado que só Deus, dá trabalho na escola, ruim na escola, aí traz para a gente, para a gente expulsar o capeta do cavaleiro das trevas, que deixou lá, irmão, dar de 10 a 0 em qualquer herói da Marvel, porque os heróis da Marvel, são ficção, os heróis da Bíblia, são forjados pelo Espírito Santo, porquê que você não faz, da Arca de Noé? Convida o irmão da igreja com a cabecinha mais branca, para ser o Noé, se você fizer durante a semana, eu vou lá te ajudar, vestido lá de qualquer coisa, eu vou, em cuca, a palavra, nós estamos em guerra, agora olha para cá, com muito pesar no coração, ela disse, meu filho, eu não posso ir com você, mas meu Deus irá, ela abraça o menino, coloca no cesto, e coloca o cesto, no carriçal, a beira, do nilo, olha para cá, o nilo que havia sido usado, como instrumento de morte, para evitar uma revolta, o Senhor fez dele um táxi, um Uber, olha para cá, quem manda no mundo é Deus, olha para cá gente, a Bíblia diz que ele falou com o grande peixe, ele já usou o grande peixe, para virar Uber, para levar profeta, para atender a agenda, ele já fez isso, agora ele grita desde o céu, Rio Nilo, leva, e o Rio Nilo, foi instrumento de morte, vira instrumento de vida, e o Rio Nilo, deixou o menino, bem na porta, da casa do faraó, e quando a filha do faraó, foi se banhar, o menino começou a chorar, aleluia, eles costumam chamar os crentes de chorão, mas é porque quem chora tem resposta, quando nós choramos na presença de Deus, Deus quebranta os corações de Deus, Deus torna os corações, a nosso favor, olhe para cá, quando a filha de faraó, ouviu o choro, ela mandou alguém buscar, e o que a mãe viu nele, uma estranha também viu, a Bíblia traduz como formoso, mas olhe para cá, é sensato pensar, que ambas viram, algo especial no menino, é a glória divina, é o chamado de Deus, aí ela disse assim, vou adotar esse menino, o problema é que eu sou muito chique, eu tenho pirâmides para inaugurar, eu tenho esfinges, para inaugurar, eu não vou poder cuidar, aí ela desabafa assim, ah, quem dera, se eu tivesse uma babá, que cuidasse desse menino, aí a irmã, que vinha acompanhando, desde o início, ela saiu, se mostrou, e disse, hoje é seu dia de sorte, ah, vocês não ouviram, estou trazendo para você hoje, o poder e o resultado da oração, olha para cá, ela saiu, e ela disse, princesa, me perdoe, eu estava de passagem, ouvi sem querer querendo, mas eu tenho uma notícia boa para te dar, hoje é seu dia de sorte, eu conheço alguém que cuidará desse menino, eu tenho uma notícia boa para te dar, sabe aquela promessa, aquele sonho, aquela expectativa, aquela chamada, aquele dor, que você abraçou lá atrás, achando que nunca mais veria, assim diz o Senhor, eu o trarei de volta, e o trarei com porção dobrada, levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos para os céus, adore a Deus, por um minuto, com as suas mãos levantadas, adore a Deus, eu não estou ouvindo você Betinho, adore a Deus, o menino que foi colocado no cesto, e levado pelo rio, está de volta, trazendo um salário mensal, porque o Deus, de Israel, é fiel, adore a Deus, adore a Deus, adore ao Senhor, adore, adore, eu te dou um minuto para você adorar, eu desafio a amada igreja de Betinho, abrir a sua boca, soltar um glória a Deus, na cara do inferno agora, solta, agora, solta um glória a Deus, na cara do aborto agora, solta, solta uma rajada de glória a Deus, na cara do espírito, que odeia a família, abre a boca, solta, solta, satanás, não vai tocar na sua casa, satanás, não tocará nos teus filhos, ouça o barulho do glória, derrama a sua glória agora, derrama a sua glória nesta hora, derrama a sua glória nesta hora, velhora, bế passará nos teus filhos, Recebe, recebe Soldado de Deus Recebe graça Receba graça Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Aquilo que parecia Aquilo que parecia Não ter saída Chega lá, babá Eclamai Eclamai Legenda Adriana Zanotto